Toca cornetinho MT E agora o grosso tá entrando, né? Lá ele, tanto imposto, tanto a compra Ah, vai que par não? É, dá pra respirar nas partes de imposto Ô, Técio! Eu peino com o G3, no rolê com as novinha Agora não dá mais, ó o valor da gasolina Imposto aqui, imposto tá com lá Mas tá pagando imposto, até pra respirar E agora ele vai entrar o grosso Mas então o grosso vai começar a crescer E o grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando E o grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando E o grosso tá entrando Lá ele, essa banda é boa demais Até um violino colocaram agora Eu protesto Grosso, lá ele, grosso, tá? Do G3, J-R, se prepara que o grosso é bem, viu? Tem um do G3, no rolê com as novinha Agora não dá mais, ó o valor da gasolina Imposto aqui, imposto tá com lá Nós tá pagando imposto, até pra respirar O grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando O grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando É, lá ele O grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando O grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando E o grosso tá entrando, só em quem tá trabalhando É, o imposto só vem pra quem tá batalhando Correndo atrás, eu protesto Só em quem tá trabalhando O imposto tá entrando, só em quem tá trabalhando Bota, você teve seu som de barra Essa banda é boa demais Essa é da vela, linda Parece uma pancada, segura o que toca no paredão Todo o Brasil Que sim, meu filho O livro tem que tratar, mas já entrou na minha mente Eu tenho a senha pra deixar que ela contente Uma dose de ideia, um whisky presidente Mas o tatala já bateu da canha Deixa rolar, deixa rolar O clima tá quente, hoje eu vou te acertar Deixa rolar, deixa... Deixa rolar, deixa rolar O clima tá quente, hoje eu vou te acertar Deixa rolar, deixa rolar Eu desafiei ele, mas não pode deixar assim Sempre passo com o afinador, ligou pra caralho Bigote e CDs O danadinho dos paredões O clima tá quente, hoje eu vou te acertar O clima tá quente, hoje eu vou te acertar O tatala já entrou na minha mente Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar O clima tá quente, hoje eu vou te acertar Deixa rolar, deixa rolar Isso é o que vai dar no paredão É Zé da Véu, é original Quem quiser contratar essa banda Sem ligar na série de 39, 14, 21, 21, velho Quem quiser gravar um CD com essa pancada É só procurar MT Record Depois tu pega outro telefone pra me falar pro teu ouvido, né? Vem aí, segue MT Record Oficial lá Não sei se chama ele lá, esse cara é grande demais É pra blocar nos paredão Na hora a produção da 10% da rua Faz um piquezinho, papai, vai piquezinho Ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo, pede pra fazer o piquezinho Ela tá de olho no meu auxílio Brasil E no final das contas, eu fico lisinho Pede pra fazer o piquezinho 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 Toca aí, pão Igote C10 Pão, prontos, parem, pão Essa música do meu parceiro Falcão, a explosão, né? Fiz uma versão aqui, Falcão, ficou legal É, explodi tudo aí Vai Ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo Pede pra fazer o piquezinho Pede pra fazer o piquezinho Ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo Eu fico lisinho Pede pra fazer o piquezinho 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 Mas se ela gosta de tomar sarrada depois ela quer disfarçar Mas se ela gosta de tomar sarrada depois ela quer disfarçar Ela gosta de putaria depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo com a rabeta descendo subindo Ela vai contraindo com a rabeta descendo subindo Ela vai contraindo Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Ela vai contraindo, depois joga a bandeirinha Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Agora eu cansei do doido, dá o rolo e faz o solo Solo MT, vai! E agora pra completar e cantar, ficar legalzinha Vou chamar ele aqui, né? Ouvindo o faroeste? É Deixa comigo o Zanadela Vamos fazer esse riboliço gostoso Igote-se deles, o danadinho dos paredões Mas ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Ela vai contraindo, depois joga a bandeirinha Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Ela vai contraindo, depois joga a bandeirinha Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Ela vai contraindo, depois joga a bandeirinha Ela vai contraindo, com a rabita descendo, subindo Vai ser sucesso Vai ser sucesso, é estouro É, essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Tipo, toca, tá lá aí Estourado do momento Pipocou Ah, toques da rochadeira Quem empurra quer sucesso Pode ser ver esse som de barras, essa é da minha original Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Me instigou com esse popo Vou te amassar dentro do gol É Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Dentro do gol Me instigou com esse popo Vou te amassar dentro do gol Engote C10 Ah, pra ser minha que me esculachou Olha só como o mundo virou Entendeu que a vida é assim Agora que é pião de gol E me justa agora tá sozinho É Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Dentro do gol Me instigou com esse popo Vou te amassar dentro do gol Você não vai me ensinar Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Me instigou com esse popo Vou te amassar dentro do gol É um vezinho que eu compro lá o iPhone Deu pra mim Boca Empreendimentos A produtora do César Essa é só pra não ficar de fora mesmo Errei aí mas Pode deixar assim mesmo O importante é ter suíço Passa a régua E pra dar conta Bigote C10 Eram 3 Eram 3 Ficou 2 Cadê os ovos cargalhinha a pôs? Não quero ser prefeito Passa até que seja eleito Mas em você é baleado Cadê os ovos cargalhinha a pôs? Eram 3 Ficou 2 Cadê os ovos cargalhinha a pôs? Agora vou contar a história do ovo da galinha O cara botou o ovo da galinha, não tem o sexto, não tem o três Aí o menino pegou um, pegou um outro, ficou dois Colocou mais um, aí subiu o outro, foi Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, mas não quero ser o prefeito Posso até que eu seja eleito, mas eu sei repalear Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Agora acertei o tom Três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Agora tu deixa o baixo que eu acertei o tom Cadê os ovos que a galinha pôs? Era três, ficou dois Ela é gatinha, ela é tuta amiga e gosta do fight Ela é gatinha, ela é tuta amiga e gosta do fight Chama as amiguinhas pra ver qual o bumbum mais bate Chama as amiguinhas de bunda de um combate Empurra! Dead Dance Dead Dance Dead Dance Dead Dance Dead Dance É burro MT A ele O rondeiro no teclado É pra bocar nos paredão Baixão, baixão Ela é gatinha, ela é tuta amiga e gosta do fight Ela é gatinha, ela é tuta amiga e gosta do combate Chama todas elas, gosta do combate Chama todas elas, vamos parar o fight Dead Dance Dead Dance Dead Dance Dead Dance Dead Dance Alô Tibum Alô parceiro Taylor Alisson Cedês Conquista Recordes, produtora Ex-Bruc Meu parceiro André Cedês de Picolar Alex Pagodão Tamo junto Tô Empurra! Vambora! Vambora! Joga no! Balançador! Que coisa da velho original! Toca aí, Biu! Chegou o fim de semana, é reggae com as mulheres Eu lavo a minha moto, minha XRE Chegou o fim de semana, é reggae com as mulheres Eu lavo a minha moto, gostosa, né? Eu passo, ela me olha, eu fico imaginando Passa, ela me olha Imaginando, Zara velha botando Imaginando, Zara velha botando Imaginando, Zara velha botando E tirando Imaginando, Zara velha botando Chegou o Zé da velha, baby Pode� весalar, Bion, vai É, Zé, reprodução da prazer, prazer da vó, de final do Brasil Pra tocar todos os parelhóis, o som de baixa Por sol, chegou o fim de semana, é rec com as mulheres Eu lavo a minha moto, minha XRE Chegou o fim de semana, é rec com as mulheres Eu lavo a minha moto, minha XRE Eu passei na minha hora, eu fico imaginando Eu passei na minha hora, eu fico Imaginando, Zé da Véa botando Imaginando, Zé da Véa botando E tirando, imaginando, Zé da Véa botando Imaginando, Zé da Véa botando E machucando Imaginando, Zé da Véa botando Imaginando, Zé da Véa botando Imaginando, Zé da Véa botando Quem machuca chegou gostoso É cabrão tá nos paredões Abraço celesteiro baby Tamo junto Segue nas redes sociais Zé da Venha Oficial Igote CD O danadinho dos paredões É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando a mulherada pra dançar Então se liga, mano, isso aqui é Léo Bahia É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando a mulherada pra dançar Então se liga, mano, isso aqui é Léo Bahia É nóis que tá contagia pra galera balançar Léo Bahia O pancadão sonhado Tamo chegando com mais sucesso aí Pra dançar e pra curtir Bora balançar Bora balançar Chegando na balada a gente faz o movimento Tá todo mundo vendo, eu chego a me arrepiar Eu solto a batida do meu shot envolvente Aqui é diferente, ninguém fica sem dançar Eu fico empolgado com a galera no salão Doçando o meu shot envolvente Tá todo mundo a bailar É nóis que tá botando a mulherada pra dançar Mauro, rei, se banda O novo ritmo do Brasil Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Essa morena tem um jeito bem de gosto Um abraço tão gostoso, um beijo carinhoso Essa morena tem um jeito diferente É nóis que essa gente faz a gente delirar Mas o pior é o que já aconteceu O culpado não foi eu da gente se amar Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Me diz aí morena o que é que você tem Tem, tem, tem que eu não fico com ninguém Mauro, rei, se banda Oi, isso é infelente É pra tocar no parentão DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Vamos juntos Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica enxergando e eu também E aqui pra te acolher De novo estou E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te segurar Te socorrer O que vai ser? Eu falei Pra você não me procurar Eu falei Pra você não me ligar Agora estou aqui sozinho Sentado na mesa de bar Queria tanto o seu carinho Mas porque eu não soube cuidar Alô garçom Seja meu amigo Não deixe acabar Cerveja aqui Na minha mesa Eu quero beber Eu quero esquecer O amor que eu não cuidei Simbora meu filho Que isso é infelente Quero mandar um alô Para o final do meu parceiro DJ Rio do Marley O fenomenal Tamo junto Hoje eu parei Pra te escutar Você falou De tudo que não dava mais Não entendi Deixei pra lá Só pra ficar bem Mas já não dá O meu erro foi querer Ter você aqui comigo Quando me deixou bem claro Que já não faz mais sentido E agora Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Sem hora pra voltar Vou me embriagar Chama no piseiro Chico e o CD O potência De Chico e Chico Tamo junto Germano e Vorações Tamo junto Quero fingir que está fácil Essa barra tá pesada demais Eu briguei com ela E ela me deixou Simbora meu filho Isso é infelente Quero mandar um alô Para o canal do meu parceiro Félix e Vorações O portal de Chico e Chico Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como qualquer outra Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de brincar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Te ofereci um brinco Você aceitou e a gente Começou uma conversa Meio louco Que falava de amor E na hora Vamos ver Você dizia que iria ser pra sempre E quando acordei Do meu lado Eu só achei Um batom vermelho Pra lembrar do seu beijo Hoje eu cheguei na farra Doidinho Doidinho pra paqueirar Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas Pra me acompanhar Opa! Chama a sua galera E vem curtir comigo assim Vem! No volume 3 Hoje eu tô de boa Quero só curtir Quero tomar banho de piscina Picar de bodeira Com as gatinhas Hoje eu tirei o dia Pra me divertir Eu quero fazer valer a pena Com essa mulherada No esquema Sucesso novo Esse é o Leó Bahia Desce com o bumbum Vai, vai Ha, ha, ha Sobe o que me fascina Nessa mina Que me deixa Sem noção Sabe o que ela faz Que me alucina É quando mexe O popozão Ela desce Me provocando Depois sobe Sensualizando Com um jeitinho de safadinha Cola em mim E vai sarrando Ela desce Me provocando Depois sobe Sensualizando Com um jeitinho de safadinha Cola em mim E vai sarrando Desce, desce Como o mundo chama Léo Bahia O pancadão Zangado Oh, negócio bom Literalmente Apaixonado, hein Pra tocar O seu coração Vem comigo assim, ó Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Léo Bahia Alô meus cumpade A mulherada tá chegando Hoje é safarra, hein Simbora, Léo Bahia Vai tocar nos maredões Hoje eu quero só Sair pra beber Quero tomar todas Pelo dia amanhecer Já fiz um estoque Chamei a mulherada E a rapaziada Também pode aparecer É festa lá em casa Bem que é pressão Cerveja tá gelada Cai pra dente Meu patrão Já tem mulher sobrando O trem tá animado Léo Bahia O pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação, hein Alô, JECA, CD Portal da divulgação oficial E pelo que está a mídia de divulgação Se não assiste, hein Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Eu não sou da rua Não tenho dó de rã Também não tem Ferrari Mas a mulher é da beira Sou cara altastral Instinto animal Tô fazendo sucesso Com a motinha amarela Eu não sou da rua Não tenho dó de rã Também não tem Ferrari Mas a mulher é da beira Sou cara altastral Instinto animal Tô fazendo sucesso Com a motinha amarela Eu saio pela rua Escapamento estralando Paro pra tomar Uma mulherada Vai chegando Escolho logo uma Pra dar um rolê comigo Montada na garupa E ela não se preocupa Sabe que não tem perigo Eu saio pela rua Escapamento estralando Paro pra tomar Uma mulherada Vai chegando Escolho logo uma Pra dar um rolê comigo Montada na garupa E ela não se preocupa Sabe E eu fui dar um rolê com a mulher pela cidade Veja só o que aconteceu Opa! Parou o trânsito Ela passando na avenida Rebulando Xê! Usou molho E os que tava acompanhado Apanhou Opa! Parou o trânsito Ela passando na avenida Rebulando Xê! Usou molho E os que tava acompanhado Léo Bahia O bancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só penso em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É isso Meu pai Alô moçada Léo Bahia Chagando Vamos embora Vamos embora Eu tô chegando Pra tocar o meu forró Quem tá dançando Faz o som Levanta a porta Dançando solto E dançando agarradinho Vamos lá Bahia Pode dançar coladinho Eu tô chegando Pra tocar o meu forró Quem tá dançando Faz o som Levanta a porta Dançando solto E dançando agarradinho O Léo Bahia Pode dançar coladinho É pra tocar Nos paredões É pra tocar Nos paredões Bota pra tocar Nos paredões Léo Bahia Tá chegando Pra tocar nos paredões É pra tocar Nos paredões É pra tocar Nos paredões Bota pra tocar Nos paredões Léo Bahia O Pancadão Suingado É um trem Bala carregado De paixão, hein? E mais uma vez Pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí, Léo Bahia Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Quero estar perto de ti Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Bota pra tocar No seu jeito de me amarro no seu amor Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O moral de Chique Chique Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro A ostentação Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro A ostentação Fim de carreira Que nada Vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Ela faz carinha de santa, mas que menina danada Não pode ver um paredão que vai logo empinando a raba Sabe que é a original e que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar, mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão e desce empinando a bunda Ô Bruna E essa eu ofereço pro meu parceiro Cosmo Motos Lá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos Alô minha galera do Brejo do Arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana que ela me deixou De tristeza, meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinho o seu A solidão tomando conta Bagunçando meu coração Ando triste e abandonado Sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Joelton Lá da Adega JP Vamos juntos Sonics Studio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Me chamam de gigolô E de caba desmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Vou soldeiro na night Hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é pra bater no coração, o vaqueiro também fala de amor E essa eu ofereço pra minha esposa Lilian Saí da cidade e vou voltar lá pro interior Tô com saudades do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou E deixou um buraco enorme no meu coração Se hoje eu vivo nessa solidão É por causa dela Me fazer sofrer Por me fazer chorar Por me fazer beber e ficar jogado na mesa do bar Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia E sua esposa Camila Tamo juntos Eu cheguei lá na festa, foi muita diversão O povo todo animado, curtindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Toca, toca, toca a minha pisadinha Toca, toca até amanhecer o dia Toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Toca, toca a minha pisadinha Toca, toca até amanhecer o dia Toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Vem cá gatinha que eu vou te ensinar A minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender Presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vem cá gatinha que eu vou te ensinar A minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender Presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vai descendo devagar, subindo devagar Balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo até o chão E essa eu ofereço especialmente pro meu parceiro Marreca Vai do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna, oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna Namorei a Juliana e também a parecida Mas fui com uma novinha que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é muito gostosa Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Ela mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Colvinha, assim vou ficar doidinho Eita, fetiche diferente Ele não é corno Ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele não é corno Ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele filma beijando a mulher dele Ele filma na cama com a mulher dele E depois Ele divulga nas redes sociais Ele filma na cama com a mulher dele